Pessoal, hoje na CPMI um coronel, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, foi preso, tá? Ele e mais seis comandantes da PM. Também estavam tramando golpe no WhatsApp, conversando pra lá, pra cá, disse que Lula não pode, tem que ser Bolsonaro, que vai ter artigo 142 pra poder derrubar o Lula, que quer a ditadura militar, e falando igual papagaio, igual maritaca, desculpe, igual marreco. Ei Deus, DJ! Foram pegos com a boca na botija. E aí a gente entende por que que no dia não tinha ninguém pra segurar os golpistas. Porque os comandantes da PM eram a favor do golpe. Como é que eles iam reprimir aqueles que os representavam? E eles sabiam que eles estavam vindo aqui, viu? Pessoas violentas foram convocadas, aqueles caques, que esse grupo de atiradores vieram tudo aqui pra dar o golpe. Essa turma já tá na cadeia. Agora, tem generais aí também, nós precisamos identificar. Tem um tal de Dutra que não deixava desarmar aqueles que estavam acampados em frente ao Exército e é dali que eles saíram para fazer a quebradeira, saíram para ir no dia 12 quebrar a Polícia Federal. De lá, também combinaram aquele atentado à bomba. Tudo isso foi acobertado por gente também do Exército Brasileiro. Não digo que seja o conjunto das forças armadas, mas que tinha gente lá que trabalhou para o golpe, tinha. Agora nós vamos investigar isso também. Então, pessoal, a CPMI continuou. Mauro Cid decidiu falar. A farinha cantando, que coisa bonita. Bolsonaro disse que não sai de casa. Foi lá em Belo Horizonte, um título de cidadão honorário de quinta categoria, quase ninguém lá. Saiu vaiado porque tinha gente achando que ele tinha que sair no camburão e assim segue a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL